Conforme prometido, cá estou eu no vídeo de hoje para ensinar para vocês três formas super práticas, super simples de transportar aquele lindo chapéu nas suas viagens. Querem ver? Bom, a primeira forma é levando o chapéu dentro da sua própria mala. E ó, não precisa ser mala grande, não precisa ser mala despachada, pode ser na própria mala de mão. Não tem desculpa para o chapéu ficar intacto e é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, então independente de quantos chapéus você vai levar, se são dois, três, enfim, você vai encaixar sempre do menor para o maior. E a primeira coisa, antes de começar a arrumar a mala mesmo, é fazer esse encaixe dos chapéus. Então, o que eu faço? Eu pego o fundinho do chapéu e coloco alguma coisa que eu sei que necessariamente vai na mala. Então, ó, biquíni, maiô, já coloco aqui, para tipo calçar mesmo. Aqui tem uma canga. E aí, ó, já fiz o calce, porque aí qualquer volume aqui na parte de cima não vai danificar, não vai distorcer tanto o formato dos chapéus. Então, agora eu vou preenchendo as laterais até a parte de cima com as roupas e demais utensílios da mala. Lembrando que do lado de cá eu coloco o que é mais duro, alguma coisa que possa virar, né, danificar o formato do chapéu e tal. Então, do lado de cá eu deixo o que é mais maleável, ou seja, as roupas mesmo. E aí, ó, tá vendo? Esse modelo de chapéu tem esse fundinho aqui. Então, mais uma vez, eu vou calçar. Aí você pode usar saquinho de lingerie, lenços, enfim, qualquer coisa que seja mais molinha, só mesmo para calçar, para encaixar. E aí, agora, né, tudo coberto, assim, na altura de onde finaliza a mala, você pode cobrir com mais algumas roupas, desde que não tenha muito volume para não amassar o chapéu. Mas vocês podem perceber que a mala pode vir bem preenchidinha, só não pode vir estourando, né, como às vezes a gente insiste em fazer. Então, feito isso, vou fechar a mala. Então, a mala tá aí prontinha, chapéus devidamente acomodados, e agora é só seguir viagem. Bom, a segunda opção, também muito simples, muito prática, é o seguinte. Aqui estão os chapéus e não precisa ser só um, não. Você pode levar um, dois, três. E a ideia é pegar algum saco que você tenha, tipo assim, esses sacos de tecido de bolsa, né, ou então de bota, de sapato, esses que sejam maiores e que caibam, obviamente, né, o tamanho do seu chapéu. Então, a ideia é colocar o chapéu nesse saquinho de tecido e levá-lo com você na mão. Então, uma dica muito legal é amarrar na sua bolsa, na bolsa que a gente leva, normalmente a tira-colo, enfim, a bolsa que você escolher. Por quê? Porque já aconteceu comigo, por isso todo cuidado do mundo de eu esquecer isso aqui no caminho, né, a gente distrai, muita coisa pra prestar atenção na hora de embarcar, na hora de viajar, na hora disso, daquilo. Então, embora seja algo super prático, super funciona, vai com você ali a bordo, na viagem, né, seja viagem de avião, de trem ou de carro, o que quer que seja, essa é uma forma de transportar sem que esteja dentro da mala. Porque, de repente, sei lá, você decidiu isso de última hora, sua mala já tá cheia, não tem condições de levar na mala, dá pra levar na mão. Não amassa, é super tranquilo de levar, você, né, acondiciona onde for, sei lá, embaixo do banco ou na parte de cima, com todo cuidado do mundo, pra não colocar coisas em cima. Então, mais uma forma aí de transportar os seus chapéus nas viagens. E, finalmente, se você estiver querendo levar apenas um chapéu na sua viagem, uma dica que eu dou, que realmente é daquelas, assim, que, na verdade, nem deveria entrar aqui como dica, mas muita gente esquece dessa opção, é você já viajar com o seu chapéu. Porque, com isso, você não tem que preocupar com a sacola extra, não tem que ocupar sua mala com isso, nem aquilo, e você já vai estilosa desde o embarque. Bom, então é isso, eu queria desmistificar aqui essa ideia do transporte dos chapéus em viagem. Muita gente acaba não levando chapéu em viagem, porque acha-se um bicho de sete cabeças, e vocês viram que não é. Tem a forma mais segura, até a forma mais prática, enfim, são três possibilidades que atendem aí a cada necessidade, a cada situação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!